Nesta quarta-feira, o dia D contra o novo coronavírus foi marcado por diversas ações, com destaque para o retorno das barreiras sanitárias, educativas e de monitoramento, a distribuição da cartilha com informações para os trabalhadores domésticos e o empenho dos servidores públicos municipais para sensibilizar a população sobre a importância das medidas de segurança. A data faz uma espécie de alerta aos varginhenses sobre o momento da curva ascendente da pandemia do novo coronavírus na macro região do sul de Minas. Hoje a gente está usando como um fôlego a mais para que a população volte para si também a responsabilidade de cuidar de si mesmo e das pessoas que ela ama. Isso é muito simples. Usa adequado de máscara, tampando boca e nariz, higiene frequente das mãos e esse afastamento social. Essa distância social é fundamental porque ela protege não só a mim mesmo como a você. Então, esse dia D foi usado para intensificar as medidas que nós temos e as armas que nós temos na saúde para trabalhar com a prevenção, que é mobilização social, para que as pessoas realmente consigam introjetar a ideia de medidas preventivas, ao mesmo tempo intensificar as análises e execução dos planos de contingência das empresas, dos setores da economia, dos setores dos serviços essenciais, dos setores domésticos, para que as pessoas realmente percebam que há uma seriedade muito grande nesse momento nessa fala de chamar todo mundo para se unir, para que a gente tenha realmente um platô de casos que muito rapidamente nos conduza para uma parte descendente da curva de incidência de Covid-19 em Varginha. Nós vamos iniciar no dia 15 algumas ações para chamar a atenção da população do momento crítico em que nós estamos vivendo. A curva está crescendo, as contaminações estão aumentando, o CTI nosso já está também sendo saturado, vamos agora para o hospital de campanha. Enfim, estamos preocupados com este momento que já foi divulgado pela mídia nacional, que a partir dessas próximas semanas nós vamos ter um enfrentamento mais forte do coronavírus. Então, em conjunto, as nossas secretarias, principalmente a de saúde, está promovendo essas ações de tal forma que nós possamos realmente despertar a atenção da população para acabarmos com as aglomerações, o uso de máscara. Isso não está acontecendo, nós estamos percebendo que a população, uma boa parte da população não está levando a sério esse momento. Então, é exatamente essas ações que nós vamos implementar, com barreiras sanitárias, com a fiscalização da nossa vigilância sanitária. Enfim, o que nós queremos é exatamente isso, um movimento forte para que possamos ter um fortalecimento no nosso enfrentamento. O secretário de Saúde e o prefeito de Varginha fazem apelo à população para que reforcem os cuidados de higienização pessoal e mantenham o distanciamento social. Eu não acredito que tenha alguém que não sabe o que é o novo coronavírus, o que é covid, que não tem remédio, que não tem vacina, que pode levar a óbito, que pode matar, que é uma doença grave, que principalmente para as pessoas de grupo de risco e os idosos é muito grave. Então, a informação tem, falta transformar essa informação numa consciência preventiva. E é essa consciência que a gente precisa, porque o adolescente, o adulto jovem, as pessoas que são fora do dito grupo de risco, elas se sentem falsamente protegidas, achando que com elas não vai acontecer nada. Pode realmente não acontecer, mas ela é o veículo de levar o vírus para dentro de casa, onde está pai, mãe, avós, às vezes até pessoas de baixa idade, porém com patologias de base que podem se agravar e evoluir mal no caso de pegar covid. Não vai haver quantitativo de leito nunca em nenhuma cidade se não houver a adesão das pessoas, de aumentar o isolamento social, de fazer essas medidas simples de prevenção, de se cuidar dentro de casa também. A gente tem muita transmissão intradomiciliar. Então, ao ter alguém com síndrome gripal ou com alguma manifestação respiratória em casa, o uso da máscara dentro do domicílio, a higiene dos objetos é fundamental. Então, existem medidas sendo tomadas continuadamente. A gente vem desde o dia 18 de março monitorando nossa realidade epidemiológica local. O mais importante é que a cidade entenda que a gente trabalha com os dados locais da nossa região. A nossa região tem seu momento agora como um momento de que a gente fique realmente mais atento, que a gente redobre cuidados. Ainda não é afastado o risco de lockdown em Varginha, ressaltam as autoridades. São consequências diretas. É evidente que as medidas nunca são simpáticas. No momento desse, o objetivo não é agradar alguém ou alguns grupos ou buscar esse tipo de simpatia. Nós estamos num momento em que a gente tem que privilegiar e salvar vida, preservar a vida e lutar pela vida. Então, independente de quais medidas são adotadas, elas visam realmente proteger a população. É o mínimo que tem que ser feito. São coisas simples. Eu tenho andado pela cidade e tenho observado que as pessoas não estão usando a máscara. É uma coisa tão banal, tão simples e eu não sei por que não querem usar. Higienização das mãos, o álcool em gel, aglomeração, evitar. E se cada um fizer a sua parte, nós vamos vencer essa batalha. Agora, é preciso que cada um se conscientizem. Nós não queremos tomar medidas mais drásticas, como, por exemplo, a cobrança de multa pelo não uso da máscara. Mas estamos percebendo que vamos acabar fazendo isso, o que não é bom para ninguém. Então, eu repito aqui, são ações como barreiras sanitárias, como o outdoor no rádio, uma campanha no rádio, na televisão, as nossas equipes visitando, principalmente os bairros mais complexos que nós temos aí, que tem aumentado o índice de contaminação. Então, enfim, é isso que nós queremos. Nada além disso, chamar a atenção da população de que nós vivemos um momento crítico. Nos ônibus de transporte coletivo urbano, a campanha foi realizada por agentes da Vigilância Sanitária e Guarda Civil. A Vigilância Sanitária também intensificou a fiscalização nos estabelecimentos sujeitos ao controle sanitário. Esse trabalho também foi feito por servidores do setor de postura em bancos, casas lotéricas e em diversas lojas do comércio. À tarde, foi realizada uma live com orientações para profissionais de medicina do trabalho para os planos de contingência das empresas e fluxos de notificação e afastamento.